Esse projeto de lei, ele está sendo transformado, inclusive com as alterações propostas pelo relator, ele já era um projeto de lei com um grau de complexidade importante e injurídico, de definição do debate da Constituição de Constituição de Justiça. É um projeto de lei injurídico porque ele aborda inadequadamente aspectos da legislação que estão em vigor, aspectos também constitucionais e trata um conjunto de temas que inicialmente inclusive não estavam propostos aqui. Vossas excelências, vários, particularmente os expositores, trataram dos temas referentes ao aborto como um todo. Nós estamos aqui tratando no marco, e podemos fazer debates sobre o direito mais amplo ao do aborto, mas não é este o caso desta sessão. Nós estamos aqui debatendo no marco da legalidade que o país tem, nos dois casos previstos no artigo 158. E, neste sentido, o que está sendo proposto no projeto, no substitutivo, penaliza atos que podem ser perfeitamente legais, desenvolvidos por profissionais de saúde. Há um ponto, no texto original, que eu, inclusive, observo como muito adequado por parte do relator, ele tem retirado um aspecto da matéria, uma parte do artigo, em que estava escrito inicialmente que, mesmo que, para melhorar o sofrimento de quem vivenciava uma situação de aborto, tratava-se de crime e imputado essa iniciativa de apoio a quem estava vivenciando uma situação de aborto. Então, o projeto, ele é completamente inadequado para as mulheres, ele é completamente inadequado para os profissionais de saúde, ele penaliza indevidamente enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, agentes de saúde, farmacêuticos, até a prescrição de qualquer medicamento pode se transformar em matéria de pena, de detenção, algo que nós não podemos em nada concordar. Inicialmente, o projeto dizia-se como algo contra o anúncio, a propaganda de meios abortivos, como aqui está escrito. Posteriormente, ele constitui uma série de elementos que vão contra o projeto de lei 12.845, de 2013, que é um projeto de lei fruto de longo trabalho e importantíssimo para a preservação da dignidade da mulher vítima de violência sexual. Eu trato deste tema, como muitos dos senhores e senhoras, há algum tempo. Toda mudança no Código Penal Brasileiro, no título VI, na construção da perspectiva da dignidade sexual sexual e da liberdade sexual, é fruto de um trabalho de comissão de inquérito para proteção dos direitos da criança, cuja relatoria tive a responsabilidade de realizar, e o projeto foi aprovado em 2009. Somente em 2009, nós conseguimos transformar o estupro no Brasil, de um crime que até então era um dos costumes, em crime contra a pessoa. Não vejo porquê se bastaria de nocivação. Não vejo porquê. A não ser pelo desprezo à vida. Porque quando nos acusam do desprezo à vida, eu derrubo isso com todas as letras aos que apontam os dedos. Nós, com a lei 12.845 e com a lei 12.015 de 2009, salvamos vidas no Brasil. Salvamos vidas quando uma mulher entra no serviço de saúde e antes de se ganhar a parte criminal, se vê a sua dimensão de sofrimento. Não há motivo nem para torcidas, como foi dito aqui, nem para risos. O que há motivo é para um debate sério. Porque os que propõem este texto da lei e impedirão que uma mulher entre vítima de estupro ou uma menina no sistema de saúde recebam o atendimento devido para que não engravide. E esta mulher, ou tristemente, do meu ponto de vista, filosófico pessoal, esta mulher, inclusive, muitas vezes, verá diante de si, posteriormente, a situação do aborto como uma perspectiva. Algo que não gostaríamos. Algo com o qual, pessoalmente, os senhores e senhoras que tanto julgam, não imaginam as dores que muitas das pessoas carregam. Porque preocupados em julgar, talvez não consigam perceber que a melhor perspectiva de um sistema de saúde é um acolhimento digno, sem julgamento. Chega da vítima ser julgada, chega das mulheres e meninas pagarem nos seus corpos a culpa ou das religiões ou das gerações. Digo isso com muita indignação. Dediquei, inclusive, nos meus estudos acadêmicos a este tema, a análise da história do estupro. No regime francês, no antigo regime francês, a vítima era criminalizada de pronto. O estupro sofrido era sempre a responsabilidade da mulher, da criança, de quem denunciava. As vítimas, nos dias atuais, ainda carregam consigo. E o estupro transforma-se em palavra para o lugar colocado muitas vezes nos discursos do dia a dia. Considerava-se estupro naquele período como nós até 2009, um crime contra os costumes e mais uma agressão à propriedade, porque a mulher era propriedade ou do esposo ou do pai. mas o pior o crime só era confirmado no antigo regime francês anterior à Revolução Francesa portanto se ela gritasse de tal forma que fosse ouvida porque se não fosse ouvida e o flagrante não fosse produzido se lhe diria que mentiu. e eu escuto no século XXI dizer que as mulheres mentem o que as mulheres é a maior o que ganha uma mulher quando ela tem que encarar o seu alvoz a sociedade a sua família tantas vezes quando ela tem que encarar aqueles que dizem cale não se exponha não diga guarde pra si sofra calada e nós aqui todas as deputadas dessa casa tentando dizer nós estamos aqui com as nossas diferenças para garantir políticas de proteção não, você não precisa ir primeiro à delegacia ou ao IML a dimensão criminal relatora eu lhe peço mude seu relatório a dimensão criminal é uma outra é a dimensão da saúde integral tenha em conta proteger a vida em todos os seus aspectos proteja a vítima esteja ao lado da vítima de estupro e por último deputada Erika eu lhe passarei as mãos duas perguntas que foram deixadas aqui uma pela deputada PPS Carme Zanotto outra também pela sociedade civil e eu pediria deputada Erika Pocai que vossa excelência produzisse um esclarecimento em nosso nome sobre o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher porque eu gostaria que a doutora Maria da Valadão saísse daqui convencida de que nós não estamos aqui para brincar mas estamos aqui para fazer um fundo que proteja as mulheres vítimas da violência e eu doutora Maria espero que a senhora nos apoie espero tê-la junto ao presidente Eduardo Cunha para defender este fundo que não é sobre direitos pessoais e reprodutivos que é sobre uma série de outras questões sobre as quais eu coloco aqui a minha palavra e a palavra de todas as minhas colegas parlamentares repetirmos verdades absolutas sem um conhecimento fluente ou pelo menos parcial pode atrapalhar a causa das mulheres deputada Eri eu não vou ter que ficar aqui assim como o relator eu vou falar exatamente o que ela está falando porque essa é uma sessão de sustos muitas vezes a gente pode falar com mais vigor mas ao fim ao cabo ela faleceu eu quero manter como ser isso um bom jalo e nesse jalo nós não queremos ter nem os aplausos nem as várias nós procuramos ser justos muito bem muito obrigada eu posso desesclarecer eu faço bem isso a sua reta a Maria com o tratamento do outro